Bom, uma coisa que eu acho também que toda família deve ser selada, porque a gente deve ser, ficar reunida pra sempre, porque uma família não é uma família se tiver faltando alguma pessoa. Primeira coisa foi que eu tava sentindo falta todo domingo. Olhava e falava assim, peraí, tem uma coisa faltando no nosso banco. E o Olavinho, na minha opinião, nota pelo jeito que ele fala, do jeito que ele reage com a própria família dele, e isso é uma forma de mostrar uma luz dentro dele. Então, é difícil quando uma coisa que não é esperada acontece, como no caso a doença da mãe dele. Comecei a sentir dores e quando eu fiz o exame que constou que era um tumor, eu desaveio, por que eu, né? Se eu tô lá dentro da igreja, tô fazendo o que é certo, tô, por que eu? Devido ao problema de saúde dela, ela ficou um pouco, talvez eu possa dizer, revoltada, né? Depois que eu fiquei doente, eu achei que Deus tava bem distante de mim, e era eu que tava ficando distante, né? A mãe dele ficou um pouco afastada da igreja, e ele continuou firme junto com os irmãos, né? O pai, continuaram indo todo domingo, e ele tinha esse desejo dentro dele, né? De ficar firme e trazer a mãe. Primeiro eu fiquei muito triste, porque falei assim, ah, logo a minha família vai de pouco a pouco, se afastando da igreja. E eu comecei a orar bastante, pedindo ao senhor que ela reunisse de volta a igreja. Então, é, num dia, ele foi discursar na igreja, né, o Júnior, e eu falei que não ia, né? Falei assim, ah, hoje eu não vou, não tô bem e tal. Falei assim, mãe, é, você não pode se afastar, você tem que criar gente lá, porque lá é o nosso, lá é o lugar certo, e não vai adiantar nada você ficar pedindo, você tem que fazer aquilo, você tem que ler as escrituras, sendo que você não é um exemplo pra gente. E aquele dia eu me arrumei e fui, né? E eu comecei a sentir, sabe, uma coisa muito forte naquele momento que eu cheguei na igreja, um espírito muito forte, muito forte. É, eu fico muito feliz, né, porque ela se afastou, mas eu e minha família conseguimos fazer que ela voltasse pra igreja de novo. E nada, nada é melhor que uma família reunida na igreja. O testemunho é que o senhor vive, que dia ele vai voltar. E também, eu acho que Jesus tem um propósito de deixar todas as famílias reunidas. E aí